O nosso primeiro giro é por uma das rodovias mais importantes do país, a BR-101. O repórter Wellington Rocama rodou pelo trecho sul da via até o porto de Itajaí. Nossa viagem pelo sul começa pela BR-101. A rodovia tem mais de 4 mil quilômetros de extensão. Passa por todo o litoral leste brasileiro. Vai do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Faz ligação importante com as BR-376 e 116. O turma Opaulo faz a rota Porto Alegre-São Paulo, está sempre passando pela BR-101. Como é que está esse trecho aí, parceiro? Beleza, o trecho da 101 aqui, saindo do sul até o Paraná, tranquilo. O pessoal sempre fazendo obras ali, melhorias. O pedágio dá o retorno que a gente paga, entendeu? O problema a gente tem é no trecho da 116, para o lado de São Paulo. Agora aqui é 101, esse trecho aqui, com alguns pontos de apoio bons também. Inclusive esse aqui também, mas tudo tranquilo. Encontramos alguns trechos passando por manutenção, como essa em Santa Catarina. Aqui na região de Araquari, no quilômetro 74, a turma tem que ficar atenta com obras de recapeamento de pista. Tem que diminuir a velocidade e ficar atento com homens e máquinas trabalhando. Esses dois parceiros fazem a rota do Mercosul. Nos países vizinhos, encontraram diferenças em relação à segurança nas estradas. Eu viajei cinco anos para a rota Mercosul. Lá é obrigatório, direto, farol aceso. Lá a segurança funciona. No Chile, por exemplo, se você descer as cordilheiras, e um guarda lá que chama Paco, pegar você fumacendo a roda, ele te prende. Então é isso que acontece lá no exterior, né? No Brasil, então, agora que nós começamos. É muito bom, muito importante a segurança para nós, né? Farol aceso de dia. Eu gostei dessa lei aí. Eu aprovo. E você, parceiro, aprova a lei do farol aceso durante o dia? 100%. 100%, porque a visibilidade da gente é totalmente diferente, tanto numa ultrapassagem como num carro que vem de frente. É totalmente favorável à lei do farol aceso. Próxima parada, porto de Itajaí e Santa Catarina. Daqui são exportados frangos, suínos, móveis, madeira e cerâmica, além de motores de refrigeração. Os terminais recebem ainda uma variada gama de produtos, a maioria importados do continente asiático. Estratégicamente, Itajaí, ele fica, passa duas grandes rodovias próximas. Entroncamento da BR-101, né? Que vai de norte a sul. E leste a oeste, nós temos a 470, que leva a BR-116. Onde escoa toda a carga que vem do leste catarinense. E em relação ao sul do país, essas regiões mais próximas também. Então, nós estamos regionalmente ou geograficamente bem localizados. A crise afetou principalmente os mercados dependentes dos volumes de importação. O caminhoneiro sentiu bastante a crise? Aqui diminuiu o número de cargas? 80%. 80% da carga diminuiu. Bastante. Quem conseguir se manter no mercado até passar a crise, vai ficar. E quem não conseguir, não vai dar a volta. Já em relação à exportação, a taxa de câmbio foi favorável ao comércio exterior brasileiro. De janeiro a agosto deste ano, a movimentação de contêineres com tamanho padrão de 20 pés teve um aumento de 5%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Sua estrutura ainda é antiga se comparada com os portos de Navegantes e Itapoá. O porto público de Itajaí precisa de investimentos em modernização. Mesmo com o horário agendado, a turma espera em média uma hora e 30 minutos para entrar no porto. O acesso é pela Avenida Coronel Engenheiro Miller. No caso do meu horário é das 16h às 18h. Ó, cheguei aqui agora essa fila aqui, ó. Já vi meia hora antes, porque se passar, aí tu não descarrega, não pode. Se passar do horário, já não descarrega. Se chegar meia hora antes, não descarrega. Isso aí a gente tem que fazer uma coisa para deslizar mais, para não deixar esse transtorno aqui na Avenida dessa movimentada de Itajaí, né. Tirar ou botar em outro lugar para não ficar essa fila aqui, ó. Aí atrapalha o trânsito, Itajaí atrapalha tudo. É muito fluxo de caminhão demais, né. Aí incomoda o povo de Itajaí aqui, né. O Eliseu trabalha há 25 anos na região. Além do porto de Itajaí, também faz fretes aos portos de Navegantes e Itapoá. Nós aí que trabalha em vários portos, o porto de Navegantes está sendo melhor para nós agora. Em matéria de estacionamento, organização, é o porto de Navegantes. Depois vem o de Itapoá para nós aqui, né, que está sendo os melhores em matéria assim de chegada ao porto e pátio para deixar o caminhão encostar. Aqui em Itajaí é complicado em tudo. Em lugar de você deixar o caminhão, não tem um ponto de apoio para a gente deixar o caminhão no caso do fim de semana. E é bem complicado a nossa região aqui de Itajaí. Vai ter que melhorar muito. Itajaí precisa viabilizar a via portuária, que é uma necessidade urgente também. Precisamos revitalizar o trânsito de Itajaí, humanizar esse trânsito para poder facilitar a entrada e saída dos caminhões e aí sim o porto se tornar bastante competitivo. Nosso giro segue pela BR-470, importante rodovia de ligação no sul do país. Está sendo duplicada desde 2013. Serão investidos pouco mais de 206 milhões de reais. O que tem atrasado as obras são as desapropriações de imóveis e terrenos. São necessários 320 processos só nesse primeiro lote. 18 quilômetros serão duplicados, com quatro viadutos e duas pontes. Os trabalhos acontecem de Navegantes até Indaial, Santa Catarina. São quase 500 quilômetros de extensão e trechos sinuosos. A BR-470 liga os municípios de Camacuã, Rio Grande do Sul, até Navegantes e Santa Catarina. É uma importante rota de acesso para quem segue em direção ao litoral catarinense. O Elias está sempre passando pela BR-470 quando a BR for duplicada. Isso aí vai ajudar bastante o caminhoneiro? Ah, vai, vai ajudar bastante, porque principalmente nós aqui que trabalha só praticamente duas, três diárias na semana aqui, né? E para nós é complicado porque mais no final de, tipo, feriadão, final de ano, agora está vindo final de ano aí, é muito pessoal descendo para o litoral, né? Final de semana e feriado é complicado, é bastante acidente. Principalmente quando termina a terceira faixa, o pessoal vem forçando a ultrapassagem, termina a terceira faixa e o pessoal vai, né? Então continua, é onde que dá um passando acidente de frente, infelizmente, com vítima fatal, né? Alguns trechos como esse no Vale do Contestado, a pista apresenta desníveis e não tem acostamento. Em trechos de serra, a turma tem que ter a tensão redobrada, principalmente em dias de chuva, com pista escorregadia e neblina. Encontramos baixa visibilidade durante o percurso. O José, por exemplo, evita rodar à noite. Os cuidados são todos, né? É neblina, é buraco, é mau sinalização. É, sabe, pessoas que às vezes tocam meio direto. A noite é mais complicada, então? A noite é mais complicada. A conclusão desse primeiro lote de duplicação da BR-470 está prevista para fevereiro de 2018. Wellington Rocama para o Brasil Caminhoneiro.